Bem, nós vamos entrar aqui na antiga delegacia distrital aqui do bairro de Sençabóia e nós vamos mostrar aqui para os amigos a situação que se encontra o prédio. Você observa que está realmente abandonado. A gente vai mostrar tudo no detalhe da imagem para você. Aqui são alguns banheiros. Você observa aí, portanto, que está realmente abandonado. Precisamos que seja tomado de imediatamente alguma providência, que a comunidade do bairro de Sençabóia pede uma agilidade por parte do poder público que seja resolvido o problema aqui deste prédio. Nós estamos agora neste momento aqui, é a sala do delegado. Era a sala do delegado, né? Aqui é onde o delegado ouvia as vítimas e também os acusados. Nós vamos também aqui para outra sala. Essa aqui seria a sala do Escrivão, ó, totalmente estourada, totalmente abandonada. O teto já está em condições de desabamento. Enfim, o prédio está abandonado. Então, você observa aí no detalhe da imagem, completamente abandonado, o prédio da distrital aqui no bairro do Sençabóia, a antiga delegacia de polícia civil. Aqui é onde a comunidade era atendida. Hoje tem que se deslocar até o centro da cidade para se fazer um BO, para se tirar uma carteira de identidade. Antigamente se tirava aqui. Você observa aqui, aqui parece-me que era uma cantina. Aqui tem mais alguns banheiros. Mais alguns banheiros abandonados, quebrados. Enfim, ela precisa de uma reforma ou até mesmo de uma demolição, né? Aqui só quem pode nos dar o parecer de tudo isso aqui, é, seria o pessoal da defesa civil. aí você, nós vemos aqui a pedido da comunidade. O povo do Sençabóia pede, aí portanto, a ajuda ao poder público, né? Você observa aí no detalhe da imagem, que está completamente estourada. Essa aqui, onde você vê aí, portanto, nas imagens, no detalhe da imagem de rodé de rodé de lima, aqui era esse sofá, era aonde ficava na sala de espera, né? Então, aqui seriam as celas, algumas celas aonde os presos ficavam, né? Os presos ficavam aqui aguardando a sua retirada para o presídio. Enquanto eles ficavam aqui, eles ficavam fazendo esses desenhos, você vê aí o detalhe da imagem. Aqui é, aqui é uma, é uma cela, tá? Onde os presos ficavam. E depois daqui, eles eram levados para o presídio. Aí você vê que está completamente abandonado. Completamente abandonado pelo poder público. Então, o poder público, o governador do estado do Ceará tem que tomar conhecimento disto. E que tem de imediatamente tomar uma providência. Que seja feito aqui, então, um crais, uma associação, algo que venha, né? Beneficiar a comunidade deste bairro. O Bloco do Censo da Boia, atendendo o pedido da da comunidade, vem até o local, fazer todo o levantamento. E realmente, né? O que se encontra aqui no local é um prédio totalmente abandonado e que precisa ser feito algo com urgência. Queremos falar com algum morador ou moradora para que nós possamos colher mais algumas informações. Bom dia, o bairro de Censo da Boia. O que a senhora gostaria que fosse feito aí neste antigo prédio da delegacia, que é localizado aqui no bairro de Censo da Boia? Olha, é... Qualquer uma coisa de benefício para o bairro, né? Para o bairro. É, a gente só não está querendo que fique dessa forma. abandonado, as pessoas fazendo as suas necessidades, né? E... Até mesmo assim, que fosse uma... Como você falou, né? Já vem algum representante do município aqui, do estado, para conversar com a comunidade? E aí, o que é que eles falam? Fala que vai ser reformado, né? Urgente, vão resolver. Já disseram o que iria ser feito aí? O que é que poderá ser construído aí? Não. Não falaram ainda? Não. Somente que vão resolver o problema, né? Não vai custar, a gente pergunta, né? Quando? Não, não vai custar não. Vai ser rápido, vamos resolver isso aí. Até agora não foi resolvido nada. Ultimamente está sendo usado aí, até mesmo para alguém que queira usar drogas, essas coisas, né? E a gente está querendo, né? Que faça alguma coisa, algum benefício, para a gente não ser prejudicado. O que é que passa assim na sua mente, no momento? O que é que poderia ser feito aí nesse prédio abandonado? Eu acho um bom, como eu falei para você antes, né? Que poderia ser uma casa, uma associação, para resolver alguns problemas aqui de pessoas do bairro, que não trabalham, que não fazem nada. Que aí se aí fosse construído o CRAS, né? Que o CRAS hoje, ele trabalha com preparação de curso. Até mesmo a gente da comunidade, assim, né? Que mora aqui, a gente poderia ajudar, né? De uma forma, assim, de... Por exemplo, se for para vocês cortarem o cabelo, a gente ia. Se for mulher, fazer qualquer coisa. O importante é que seja resolvido o problema desse prédio abandonado. Afinal, a gente vai tomar de conta logo aí. O pessoal já quebraram, né? Já tiraram o porto, já tocaram fogo aí dentro, fora. Já vem até o corpo do bordeiro. Até as telhas estão sendo roubadas. Até as telhas. Quer dizer que até o corpo do bordeiro foi acionado. Até o bordeiro já veio aqui apagar o... O incêndio. Que tiraram o sofá, tiraram um monte de coisa de dentro, papel e tocaram fogo. Foi mesmo, né? Tá certo. Até os vizinhos aqui ajudaram, né? Apagar o fogo. Pois tá bom. E assim, eu quero mais acrescentar um pouquinho assim, né? Que a gente pede, não sou eu, mas todo mundo aqui. Até eu já falei que queria fazer uma baixa assinada, né? Com todo mundo para resolver o problema. Se não resolvesse, a gente ia fazer com um dos outros lugares. Que aqui a gente assenta tudo, né? Nos outros lugares aí. Vai logo para cima, quebra, toca fogo, faz tudo, né? Porque assim, se não fizer alguma coisa, nós que vamos tomar as providências. Então, o seu apelo agora. Você quer fazer o seu apelo para qual autoridade? Porque tem o governo do estado, tem o município, né? Tem a secretaria de infraestrutura. Eu não entendo muito, assim, dos... Negóis de estado, prefeitos, os conhecimentos. Eu não entendo muito o que eles podem fazer. Mas só que o que a gente acha que ele pode fazer, né? Logo, para que não fique assim. Que, no entanto, resolva o problema, né? E que venha a ser beneficiado a comunidade. Que não fique só na... Em palavras, né? É. Que venha a resolver mesmo. Que não termine em pizza, né? É. Não termine em pizza. Então, é a dona... Nazete. A dona Nazete, ela acabou de prestar aqui para nós um depoimento, Do que gostaria que fosse feito aí, de urgentemente, né? É. Um benefício para a comunidade aqui do bairro. Nós iremos falar agora com o seu Tassiso. Seu Tassiso, a respeito aí da antiga delegacia de Sobral, Que se encontra aqui nas suas proximidades. O senhor já ouviu falar o que é que poderá ser feito aí na antiga delegacia? Rapaz, isso aí já foi falado, e mesmo... Mesmo o Rebeu falou, teve uma reunião aí, na política, E ele falou que ia ajeitar isso aí. Ia botar ou mesmo a delegacia, ou qualquer... Entidade para isso aí. Ou uma coisa para a prefeitura, sei lá, Que eles vão ajeitar aí, que ele falou. O que é que você gostaria que fosse ser feito aí, Que se visse de benefício para a comunidade? Eu ia botar a delegacia mesmo, né? Era uma boa, né? Eu ia botar a delegacia. É porque é onde você tirava sua identidade, Perder, tirar a segunda via, não é isso? Não tem nada de sair, E não tem a segurança, você dizer? A segurança é isso aí, tirar, tem mais. Você vê que aqui na Corrado não tem uma delegacia. Não tem um órgão de polícia para guardar o povo. Não tem. Quer dizer que hoje está servindo de que mesmo aí, né? Só de... Não sei nem dizer de que. Absoluto aí. Todo mundo entra, todo mundo faz coisa de dentro, né? Não sei nada não. O pessoal entra para fazer necessidade fisiológica? É isso aí, é isso aí. É para isso aí. Então o senhor está fazendo... Faz seu apelo aí às autoridades, porque é... O que eles queriam fazer, né? Ajudar, fazer para botar uma... Volte à delegacia, ou outro órgão da prefeitura, né? Está para isso. No entanto que sirva a comunidade, né? É, tanto que sirva para a comunidade. Qual é o nome do senhor? Taciso. O senhor Taciso. Bem, nós vamos falar agora aqui com a dona Misty. A dona Misty, ela mora ali nas proximidades da antiga delegacia distrital. Ela viu praticamente aquele prédio ali ser construído e ao mesmo tempo ser destruído, né? Dona Misty, o que a senhora gostaria que ali fosse ultimamente agora que está abandonado pelo poder público? No tempo que esse prédio foi feito para o doutor Zé Euclides, Ferreira Contes. No tempo que o doutor Zé Euclides fez aquele prédio, ele disse que era para ser saúde ali. Ele tinha feito, ele ia fazer aquele prédio, ele ia fazer aquele prédio para a saúde. O prédio funcionou muito bem até quando era saúde. Quando ele passou para a delegacia, ele disse que não prestou mais, porque virou bagunça. As famílias ali não dormiam mais, cargos presos, né? As famílias não tinham mais sossego. Ali não era só policial. Tinha policial, mas depois os policiales saíram tudinho. Só ficou lá o doutor Claudio com a ruma de alma lá dentro. Só tinha a alma destruindo. Ali era uma destruição. Aí nós fizemos uma baixa assinada lá, para aquele prédio. Vinha um delegado para lá, porque o doutor Claudio ia sair de lá, né? Ele disse que ia embora lá, porque não aguentava ficar lá trabalhando só. Um dia só. Só trabalhava se tivesse uma equipe. Só trabalhava se tivesse uma equipe. Aí policialmente não tinha mais, só tinha ele. Aí por isso que estava cheio de alma. Porque não tinha mais policialmente lá. Aí o doutor Claudio saiu de lá. Quando ele saiu, aí foi que piorou a situação. A situação lá piorou. Ficou uma coisa horrorosa mesmo. Aí nós fizemos uma baixa assinada, para que lá viesse um delegado. Uma baixa assinada que nós fizemos, foi para vir um delegado, não foi para fechar o frente. Aí o doutor lá da Civil disse para mim, um delegado de lá, que não tinha delegado para vir para ele. Já tinha procurado muito um delegado para lá, e não tinha conseguido. Você tem o nome desse delegado que disse que... É o mesmo que ainda é agora. Você não tem o nome dele, não? É o doutor, o nome desse mesmo que ainda está lá, o doutor Hérgio, não é? É o doutor Hérgio Ponte? É. Ele disse que não tinha condições de ir outro delegado para lá. Não tinha condições. Procurar, ele procurou muito. Ele disse. Ele até que pelejou, mas não teve êxito. Ele pelejou muito para ter a delegacia funcionando. Isso aí eu sou testemunha. Ele pelejou muito. Aí ele disse, dona Mish, para o prédio ficar funcionando, a senhora pode arrumar uns homens para vir para cá, que eu vou lhe dar o maior apoio que eu puder. Mas, que era que eu ia ajudar, tinha que pagar os homens. Ele não tinha condições, né? Aí, por final da conta, ele veio aqui na escola me avisar que a única solução é entregar o prédio. Ele não tinha conseguido ninguém para ir para lá. Não tinha delegado como a gente queria delegado. Não tinha policiamento. O coronel não quis ajudar. Ninguém quis ajudar. Aí foi a única coisa que ele achou a solução, foi fechar. Aí, daí para aí, que fechou o prédio, aí começaram os roubos. O doutor Claudio saiu de lá, ficou tudo lá. O prédio no pão. Tudo, 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 tudo. O que tem hoje no prédio? Não tem mais nada. Levaram tudo. Está tudo abandonado? Está tudo abandonado. Carregaram tudo, até as portas. Levaram. Ainda que restam lá umas quatro trilhas. Mas levaram tudo. E aí, aquele prédio ali, a ver, o que acontece? Maconha rola lá dentro. Criança fazendo sexo lá dentro. Está uma coisa horrorosa lá dentro. Não adianta. Quer dizer que está completamente abandonado pelo poder público? Pelo poder público e pela comunidade. Porque ninguém pode encostar lá, porque é um perigo, né? E o seu apelo agora vai para quem? Meu apelo agora... Eu confio muito no trabalho do nosso prefeito. No governador eixo, eu confio demais no CID. Para mim, eles nunca me decepcionaram. Para mim, são excelentes trabalhadores. Eu confio muito neles. Eu espero que o que eles fizeram ali, a comunidade concorda. Pois faz o seu apelo aí ao nosso governador. Fazer. Eu estou pedindo o CID, em nome da comunidade, que ele tome as providências por aquele prédio. Porque ele é um excelente administrador e agora ele não vai abandonar a gente por um pequeno trabalho daquele também. O que o senhor gostaria que fosse feito ali de imediato? Eu acharia que era o plano do Dr. Zé Ocrino, que deu muito certo. Saúde lá. Porque ali pode ir qualquer coisa. Dentista. Porque o hospital, este hospital ainda administrado, está muito cheio, está muito lotado. Ali pode ir dentista. Pode ir coisa para SMI, né? Vacina. Pode separar um bocado de coisa ali. Para ir para ali. Porque enquanto o Dr. Zé Ocrino dizia que ali só dava certo, para um posto. Enquanto era um posto, deu muito certo. Enquanto estava funcionando o posto de saúde, estava dando certo. Estava dando certo. Mas o posto de saúde pertenceu ao Estado, não era? Eu acho que era o Estado com a Prefeitura. O Estado com a Prefeitura. Eu não sei. O povo disse que ali é do Estado, mas quem fez aqui dali foi o Dr. Zé Ocrino. Quer dizer que foi o Prefeito, Dr. Zé Ocrino. E fez. Pois está aí. Então a senhora tem algo mais a dizer? O microfone do Bloco Sem Sabóia está aberto para a sua disposição. Eu espero que eu deseje um Natal muito bom para o povo. Natal com saúde, paz. Estou pedindo muito a Deus que mande chuva, porque já existe muita gente sofrendo, passando necessidade. Eu sei que eu sofro muito. Eu quase me fumo de noite pedindo a Deus chuva. Porque eu trabalho com a comunidade e eu sei quais são as comunidades necessitadas aqui. Tem muita gente passando fome, vai ser essa coisa. Muita gente, né? Muita gente desempregada.